Olha ali, vamos esperar 4 minutos mais ou menos O que quer dizer, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Isso é difícil. Você não vai? Porque você não tem que fazer. Eu tenho a musica em casa. Ok. Eu tenho a musica em casa. 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 Eu tenho a musica. Eu não sei mais. Um quarto litoral. Eu tenho o evaluated. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho a menacer. Eu tenho que fazer aqui. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.